Música Fala galera, Capitão Fur aqui para mais um Nova News E saiu o trailer da segunda temporada de Star Trek Strange Awards Que está anunciada para a Scred a 15 de junho somente e exclusivamente no Paramount Plus Se vamos ter no mesmo dia como está acontecendo com Star Trek PK Que sai normalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil que seria 4 da manhã Mas a gente só vê às 9 da noite quando liberam para a gente Ou se vai ser um dia posterior como foi com a primeira temporada Eu não sei Espero que seja no mesmo dia por mais que seja um delay Ainda melhor que seja no mesmo dia O trailer tem uma música editada, os personagens, palavras de inspiração Vemos todos os personagens principais A nova engenheira aí prometida, a nova engenheira para a Enterprise do Pike E também tivemos um pouquinho de James Kirk Porém ele não está usando o símbolo da Enterprise E vemos que tem alguma coisa ali com ele e com a Nan Conforme aquelas fotos vazadas de um tempo atrás que a gente viu Que ele faz uma brincadeirinha ali com uma porta giratória Falando que ele é do espaço O que não é verdade, ele é de IO, ele é um caipirão de IO Mas falando que ele é do espaço Mas assim, gente, legal Faz uma piadinha com o Spock, a Uru é sorrindo Certo? Legal, legal Mas de verdade, de verdade O que está todo mundo comentando é Klingon Por quê? Porque temos um Klingon Um Klingon idêntico ao Klingon da época Da nova geração Que foram aqueles Klingons que foram apresentados para a gente pela primeira vez Em 79, no filme, certo? E estão de volta em Star Trek Picard Porque o Worf está usando a maquiagem Klingon dele de verdade E não o Klingon Orc de Discovery Então isso é o que está todo mundo comentando Klingon, Klingon, Klingon Olha, primeiro, Klingons são realmente alguns dos alienígenas mais emblemáticos Mais famosos de Star Trek Então é de se esperar que eles queiram voltar a trabalhar com Klingons E é universalmente conhecido o quanto que o fandom odiou A reformulação do visual Klingon de Discovery Então estão aí Klingons reais, tá? Legal Olha, eu estou empolgado para o Strange World Porque eu gostei da primeira temporada de Star Trek Strange World Mas eu sempre tenho um pé atrás Gente, desculpa É difícil não vir e já amei É muito difícil Eu preciso ver Eu dou uma chance para tudo Mas eu preciso ver Gosto da imagem, do visual Gosto dos atores Essa é uma malta fantástica Rebeca Romain Quem não gosta é Rebeca Romain Tá? Mas eu preciso ver a série Para ficar mais empolgado Até aí Vamos dar todas as chances Como eu dou para todas as séries Curtindo Vamos ter, quem sabe, mais uma grande qualidade em Star Trek E eu espero que vocês também estejam acompanhando tudo que a nova frota está fazendo Não se esquece Amanhã tem o quê? Amanhã não É, amanhã tem o último episódio aí Dessa terceira temporada de Star Trek Picard Logo sexta-feira vai ter conteúdo no canal sobre essa última temporada Fica ligado aqui em tudo que a nova frota está fazendo Curte, comenta, compartilha esse vídeo Fala para mim Você gosta, gostou, está empolgado com o Streaming Awards ou não? É isso aí Falou galera!